Boa tarde, estamos aqui em Itapira, interior de São Paulo para mostrar mais uma obra, mais uma instalação nossa do aquecedor solar Terminamos agora, sabadão, 10 de fevereiro de 2019 Está aí para vocês verem o nosso trabalho Esse é o nosso trabalho, o cara quando não tem altura no telhado a gente dá um jeito Isso é um aquecedor solar, isso aqui é um aquecedor de 400 litros 400 litros para 4 pessoas, os coletores ali, trabalhando a todo vapor A instalação de bole e coletor toda em cobre, toda linear, toda bonitinha Serviço bem feito, qualidade Beleza pessoal, mais um trampo nosso aí em Itapira, interior de São Paulo Um abraço e até uma próxima